Essa é a décima vez hoje! Bela pegada, Orca! Ei, tirem o Mob Dick do campo antes que ele cometa uma falta grave! Ei, ei, calma, cara! Aquilo é meu filho! Agora se desculpe! Certo, me desculpe por seu filho ser um miolo mole fedendo a queijo podre! Ah, chega! É isso aí, pai!